Música 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 Vocês vão ver que Nidalee é OP, ó O maluco pegou Nidalee lá, tá vendo? Cê sabe andar pro lado? Ah não Ah tá, então Nidalee nunca vai ser OP se eu souber andar pro lado Sério, velho, quase ganhei o zigueiro, velho Caralho Quase paguei um boquete pra ele Invade, invade, invade Eu sou grande E eu não peguei Deixa eu só ligar de mim Tô indo para eles Tô ligado, pô Caralho, eu tô me escutando Ai! Então Nidalee nunca vai ser OP se eu souber andar pro lado Vamos lutar, vamos lutar Turcula fazendo gel Não é pra dar demais, isso é porque eu dei É HEGA! FIET! 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 Fido, 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 Fido! FIET! Eu morri por crime! Morri por crime! Nido, você falhou na vida! É HEGA! Deixa eu não, deixa eu não! Eu morri por crime! Morri por crime! Morri por crime! FIET! 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 PORRES! Leva aí, leva o bote aí! O João! Caraca, o João da dona torre! Sai daí, João! Caiu, velho? Sei lá, deve ter caído! Caiu! Ele não tá no Skype, não? Tu tá respondendo? Ué, nossa, I CAAARRRRRRR! Ele morri por crime! Caiu, João! Caiu! Caiu? Mano! Tinha que ver a jogada que tu fez, viado! Caiu, velho? Que que eu fiz? Eu fiquei parado! Não, tu levou as torres! Caralho, viado! Ah, não, sim, eu tô fazendo isso! Pega o morro! Pega o morro, rapaz! Morro, morro, morro! FIET! Caralho! Vou morrer por pitinho, eu vou base! FIET! FIET! Viado! Voce! ihice! Oh, 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 oh Inésito! É óbato! Coitudo bate, sも phenou too vexo! Morro, morro viado! Morro! Deve vão roubar um... dele não vai! Caralho! Sério fechete atual, viado! Um morra aí mesmo, viado! Pega o morro, não vou até tirar nada. Vê, ué? Vê, ele já vou morrer, viado! Ele entra no mundo da última! Ih, vou cobrar nosso morro! Meu morro ou não? Que história? Como foi? O morro é nosso! O que você faz, Ony? O que você faz, Ony? O que você faz, Ony? Você tem um caçadinho lá? Um chaco, um GP? O que você que ele quisesse? Oma! 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 Ola, ola! Chegou o fiscal de build, que eu me lembro no contrário tem um. A build é em mim, eu faço o que eu quiser. Nossa! Gente, graças a Deus! Ola, 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 ola! 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 Surprise, motherfucker! Cadê o Tipe? Ah, no seu cu! Nossa! Só morre, graças a Deus! Vou defender o João, tá maluco! Morre, caralho! Mas eu recebi ele, velho! Tu não viu o dano que ele deu ali? Vamos levar o anib do Ali só de zoe? Só fica, rapa! Mata ele! Ih, deu merda! Só foge, piada! Ferreca! Se o nosso tanque tivesse armadura... Por que que você fez lamina e feitiçada de moonflare, querido? Eu tenho! Os cala com poder de habilidade! Eu tenho armadura! Ele precisa da feia pro Renek! Pra que? Pra que que você quer poder de habilidade? Você... Você não tem armadura... Capa de fogo é o quê? Eu sou louco! Versagem é o quê? Coraço de fonte é o quê? ROLA! Eu tenho paciência pra você, não! John vai morrer! John vai morrer! John vai morrer! John vai morrer! Ele morreu! Olha só a torre! Fidei! 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 Olha o Kindred! É só ele se lutar e levar o bagulho, né não? É! Ele poderia levar o bagulho, mas... Fidei! 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 É viável vender bota? Não! Vem aqui! Calma! Tô dando back door! Shhh! Não fala nada não! Fala nada não! Falei! Estou carregando meu laser! Ai, caraca! É minha chama! Os caras pedem chama! Mor couro! Puedei porque... Seu Wade não MAT severa! Herói, eu não estou mutando! Já lhe quero tirar na parede! Terrompo de 비� armérico, muito caro! Eu espero que ele se espere não! Foi! Ele passou por levar uma tarefa. Perceb, cara! Eu sou maluco, man!